Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Falei lá no Instagram que ia trazer esse conteúdo pra vocês do QR Code E é um conteúdo super diferente Eu falei como fazer, né, criar um QR Code pra Wi-Fi Muita gente tem um problema, né, eu por exemplo, eu tenho um problema de esquecer a senha do Wi-Fi Então toda vez que algum amigo, enfim, parente chega lá em casa e pede a senha do Wi-Fi Eu esqueço a senha, é tudo um rolê pra descobrir Então eu fiz essa forma mais moderna, descobri pra vocês um aplicativo Que cria o QR Code, que já manda pro seu amigo, enfim, pra sua amiga já com a senha É um aplicativo super seguro, super prático, eu já testei, já criei o meu Então eu vou mostrar pra vocês o passo a passo Mas antes de continuar assistindo o vídeo, deixa o like aqui, deixa o joinha Se inscreve no canal, por favor, se inscreve no canal E me segue lá no Instagram também, vou deixar passando aqui pra vocês verem Arroba já e seu varenga E é isso, vamos lá Vamos lá, gente O nome do aplicativo, eu vou mostrar pra vocês que é melhor O nome do aplicativo é QR Reader Meu inglês tá perfeito Coitado Olha, eu vou mostrar pra vocês como que escreve Ó, vou colocar aqui bem de perto pra vocês verem o nome do aplicativo QR Reader Reader, meu inglês perfeito E é esse aplicativo que vai fazer toda a mágica acontecer Eu já testei se funciona, como que foi E assim que vocês baixarem esse aplicativo, ele vai te dar várias opções Mas antes eu vou só recapitular o que ele faz Enfim, ele gera código e scanner Então você consegue fazer de uma forma atualizada Tem a versão grátis, né? A versão que já fica, enfim, gratuita no seu aplicativo Mas também tem ícones, tem itens que você consegue comprar Como personalizar o QR Code, você consegue fazer várias coisas Eu fiz bem básico o teste que eu fiz Eu fiz básico mesmo, QR Code preto e branco E eu vou mostrar pra vocês agora como que funciona Vou virar a tela do celular Logo quando você baixa o aplicativo, ele vai aparecer aqui pra você Então logo quando você baixar o aplicativo Ele vai te dar a opção de aceitar, permitir notificações E vai aparecer a câmera, que é essa aqui Você não vai mexer em câmera nem nada disso Aí aqui em cima, se você quiser apertar no menu pra ver Tem código de digitalização Tem digitar PDF também, né? Digitalizar PDF Tem scanner, URL, um monte de coisa O que você vai fazer? Você vai aqui em cima, nessa setinha E já vai te dar um perfil com várias coisas online Que é um shopping deles mesmo Tem categorias, tem vários acessórios Aí você vai nesse item ao lado Que é um QR Code mesmo, como se você fosse ler E esse aqui é o Wi-Fi teste que eu fiz Que é o meu Wi-Fi de casa Que é o Thanos Não ri, gente Mas enfim, o nome do meu Wi-Fi é esse E já tá configurado Mas agora não, vamos supor que eu esteja baixando agora Como vocês vão fazer a primeira vez Que é o autor Aí você coloca no certinho E assim que você colocar no certinho Vai te dar várias opções Os tipos Se você quer texto, o número de telefone O que você quer mostrar nesse QR Code Se você quer mostrar um perfil do Facebook SMS, e-mail, um perfil no YouTube Vocês vão clicar nesse aqui Detalhes Wi-Fi Você clicou em detalhes Wi-Fi Vai te dar opções Que é o SSD O SSD é o nome do Wi-Fi Você tem que digitar exatamente como tá no Wi-Fi de vocês Digitei o Wi-Fi que eu quero salvar aqui Aí o que eu vou fazer? Eu coloquei aqui Casa, underline, 2.4, espaço, oi, fibra Beleza Aí assim que vocês digitarem o Wi-Fi de vocês Como tá escrito o nome Vocês vão colocar em concluído Assim que vocês colocarem concluído Vocês têm que colocar isso aqui Em Crapton Enfim, não sei pronunciar E vocês vão colocar a versão WPA Tem que ser essa versão aqui E palavra passe tem que ser exatamente a senha do Wi-Fi de vocês Se colocar errado Vai precisar excluir depois Então tem que ser exatamente a senha Então já tá criado, tá vendo? Finalizei com a palavra passe Vai aparecer esse aqui E vocês vão apertar em criar Em seguida vai aparecer essa tela A versão customizada, normal Ou a versão premium Eu vou colocar normal Essa versão Como eu já tinha salvo Aqui vocês podem colocar o QR Code Da forma que vocês querem Mais personalizado O meu aparece assim E eu vou deixar assim mesmo Vai mudando do jeito que vocês querem Por exemplo Vou usar aqui só pra mostrar pra vocês Tá vendo? Enfim, eu vou deixar assim mesmo Não vou mudar Não vou colocar cor Mas vocês podem fazer Algumas versões Algumas coisas são pagas E eu vou finalizar aqui E apertar em salvar Assim que eu salvar Vai aparecer aqui o Wi-Fi Eu clico nele E já me gerou o QR Code Aí o que eu faço Com o QR Code já salvo Assim que salvo Ele já gerou o meu QR Code Então o que eu faço agora Eu clico aqui Aí vai me dar essa opção Salvar a história No histórico Ou salvar a imagem Ou compartilhar a imagem Eu vou clicar em compartilhar pra mim Em PNG Que é o tipo de arquivo Aí o que eu posso fazer Eu posso guardar a imagem No meu dispositivo No meu celular Ou eu posso mandar pra alguém Pro AirDrop Pro WhatsApp O que eu vou fazer Eu vou guardar a imagem Guardei Aí agora eu volto lá na minha galeria E assim que eu voltar na minha galeria A foto vai estar essa aqui Esse é o meu dispositivo de Wi-Fi E já manda com senha Assim que você finaliza o processo Você envia pra alguém Ou a pessoa encosta pelo próprio celular E não precisa necessariamente imprimir Você pode só mostrar o seu celular pra pessoa E ela encostar aqui pra ler Na câmera dela Ou se você quiser imprimir Você pode também Você pode pendurar Pode fazer quadro Super legal Mas esse é o aplicativo E esse é o passo a passo Pra vocês criarem Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo O passo a passo aí Do aplicativo Pra vocês criarem o QR Code de Wi-Fi Espero que seja muito útil pra vocês Deixa aqui embaixo Comenta O que você achou Até o próximo vídeo Tchau